O portfólio de reviews de microfone aqui do canal vem crescendo cada vez mais e hoje eu vou te apresentar uma nova opção ainda mais econômica da Comica Audio. Agora esse aqui é o review do VM10 Pro, é como se fosse o irmão caçula do VM20. Todo o áudio desse vídeo já está sendo capturado por ele, ele está conectado ao meu celular na saída digital. E hoje a gente vai passar por todos os aspectos desse microfone, além dos pontos positivos e negativos que eu encontrei no meu uso com ele durante quase um mês. Passando para o unboxing, a primeira coisa que eu preciso te falar é que esse microfone segue o padrão de qualidade da Comica. Então ele também vem em uma bag bem acolchoada, bem reforçada, muito útil para guardar esse microfone da mesma forma que o VM20 vinha. O microfone em si tem mais ou menos 10 cm de tamanho, ele é bem pequenininho mesmo, com o corpo inteiro em metal. Na parte superior você vai encontrar o controle de ganho, além do botão para você alternar entre a saída digital e analógica, porque esse microfone tem uma saída digital USB tipo C e uma saída analógica P2. Outra característica interessante é que quando você está utilizando esse microfone no modo digital, através da saída USB tipo C, a saída P2 se torna um retorno de áudio, você pode plugar fones de ouvido e monitorar o seu áudio em tempo real. O shock mount serve para você estabilizar o microfone e ele segue aquele padrão de ter tanto a furação 1 quarto para você colocar entre pés, como também o adaptador de sapata para você colocar mais simples ali em cima da sua câmera. Sobre cabos, o primeiro dele é o cabo TRS para TRRS, para que você possa conectar esse microfone ao seu celular. Um cabo TRS para TRS, para que você possa conectar na sua câmera. Um pop filter e um corta-vento, para que você consiga filtrar um pouco melhor o som e evite dele estourar em determinados momentos da gravação. E por último, o cabo USB tipo C, que serve justamente para você conectar esse microfone a qualquer outro dispositivo USB tipo C pela saída digital. Não tem como não citar a qualidade da construção desse microfone, eu falei sobre isso lá no VM20 e repito exatamente a mesma impressão aqui no VM10. Passa uma sensação de uma construção muito robusta quando você pega nele, mesmo ele sendo tão pequeno e tão leve. Ele fica muito discreto quando é colocado em cima da câmera de tão pequeno que ele é. E eu acho que quem vai tirar o maior proveito desse tipo de microfone sejam justamente vloggers. Porque é um objeto tão pequeno que ele vai conseguir ser acoplado à sua câmera, ao seu celular, em qualquer tipo de adaptador sem fazer muito volume. Isso é muito prático para o dia a dia. Utilizando esse microfone pela saída digital USB tipo C, você pode ajustar o ganho dele por esse botão central. Infelizmente não tem nenhum tipo de display ou nenhum tipo de indicativo de qual é o ganho que você está utilizando especificamente. Para colocar no shock mount é bem simples, basta encaixar as duas peças, ele fica bem fixo. E o aspecto geral dele no dia a dia vai ser esse aqui, olha só. Desrosqueia, coloca na sapata da sua câmera e pronto. O seu set de gravação já vai estar pronto com o microfone para melhorar a qualidade do áudio dos seus vídeos. Plugado na câmera você vai utilizar o cabo TRS para TRS, basta plugar um atrás do microfone e outro direto na câmera. O mais legal é que você não precisa de bateria em nenhum tipo de modo, então basta plugar na câmera e ele está pronto para você começar a utilizar em todo o potencial. O pop filter e o corta-vento são bem úteis para situações externas e que você vai ter bastante vento batendo no microfone. Eu coloquei aqui para que vocês possam ter uma visão de como ele vai ficar para uma gravação externa, por exemplo. Como eu falei, todo o áudio desse vídeo está sendo capturado direto pelo VM10 apontado aqui para mim a mais ou menos um palmo de distância. Ele está conectado no meu celular gravando através da saída digital USB tipo C e ele está setado aqui em mais ou menos 30% do ganho. Nos meus testes isso aqui foi o suficiente para conseguir capturar a minha voz dessa distância sem estourar e sem capturar muito ruído externo. Já para utilizar ele nesse modo conectado ao celular, basta plugar o USB tipo C no microfone, mudar a chave do microfone de analógico para digital, pluga no seu celular, ele já vai identificar direto o microfone externo e depois ajustar o ganho que você precisa conforme a sua necessidade. E pronto, já pode utilizar o seu aplicativo de gravador de voz normalmente. Fazendo alguns testes, eu notei que o áudio do VM10 Pro é mais equalizado de forma mediana, então provavelmente nos seus resultados finais você pode sentir um pouco de falta de grave na sua voz. O que você consegue resolver facilmente através de qualquer tipo de editor de áudio que você possa utilizar. Outra característica é que esse microfone é um cardioide direcional, então você precisa falar virado para ele ou o mais direcional possível para que ele capte bem a sua voz. Não é um microfone para você conseguir gravar a uma distância muito grande dele aqui não, tá? Você tem que se acostumar a gravar pertinho. Você vai perceber que se eu começar a falar do lado do microfone aqui, talvez a captação dele seja um pouco prejudicada do que se eu falar aqui direto voltado para ele. Então vamos lá fazer um teste rápido. Essa aqui é a qualidade do áudio da Canon SL2 gravando a mais ou menos um metro de distância de mim. E agora essa aqui é a qualidade do áudio do VM10 Pro conectado através da saída digital e gravando aqui a uns 30 centímetros de distância de mim. E agora para você ver a capacidade desse microfone onde você pode chegar com ele, essa aqui é a qualidade do VM10 Pro com áudio editado, com áudio tratado. E aí, me conta aqui embaixo o que você achou dessa comparação. De pontos positivos do VM10 Pro eu com certeza coloco a construção, a cômica se preocupa muito em fazer microfones de metal muito bem construídos e resistentes. O fato dele funcionar tanto em analógico como no digital, isso é muito útil também, principalmente porque a gente já tem muitos celulares que não tem mais a saída P2. E aí você não precisa recorrer a nenhum tipo de adaptador, ele já tem a saída USB tipo C para você poder conectar em qualquer celular. Vale uma observação que eu também pluguei o VM10 Pro direto no meu computador e o Windows reconheceu sem problema nenhum, identificando realmente como o VM10 Pro o nome, tudo certinho. Toda a parte de drives, de configuração ficou perfeito aqui no Windows também. Então dá até para você utilizar no seu setup mesmo na mesa. É muito bom saber que você compra um microfone em que na caixa dele já vem todos os acessórios que você vai precisar para utilizar ele de diversas formas. As caixas da cômica são muito bem recheadas, então isso também é um ponto muito positivo. E um outro ponto positivo é que ele não precisa de bateria, ele é um microfone que basta você plugar e ele já está funcionando, tanto no celular como na câmera e até no teste que eu fiz aqui no meu computador também. Uma simples energia de um USB já é o suficiente para ele começar a funcionar sozinho. Já como ponto negativo, eu vou colocar aqui o dial giratório para dar ganho no microfone quando você está utilizando ele na forma digital. Eu achei ele um pouco durinho demais para você conseguir girar aqui e dar o ganho que você precisa, mas nada que você não possa se acostumar. Você não tem uma indicação clara de quantos por cento você está utilizando. Apesar disso, ele é um ótimo microfone, ele é focado para ser barato realmente, para ser um microfone compacto e simples para você pegar e já utilizar de forma rápida. Esse microfone pode ser adquirido na loja oficial da Cômica, que eu vou deixar linkado aqui embaixo no AliExpress. Ele custa em torno de R$250, eu vi promoções recentes dele a R$214. Esse tipo de produto nessa faixa de preço quase não tem risco de ser taxado, então você pode comprar bem tranquilo. Para a gente finalizar, a minha recomendação desse microfone continua sendo para quem precisa de um microfone pequeno, compacto, que não precisa de bateria, basta plugar para ele começar a funcionar, plug and play. Tem uma boa qualidade de áudio, mas você vai ter que se acostumar a gravar próximo dele e principalmente de forma focada aqui de frente para ele. Se você faz vlogs, se você grava vídeos para o YouTube no seu dia a dia, ele pode facilmente ser o seu microfone principal do canal. E se você tem outros tipos de produção e precisa de um microfone para ser o seu áudio acessório, para ser o seu áudio secundário, esse microfone também pode funcionar muito bem para você. Muito obrigado à Cômica Audio por permitir mais um review de um produto deles aqui no canal. O link de compra vai ficar na descrição. Comprando por lá você me ajuda a trazer mais conteúdo aqui para o canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Tem vídeo toda semana como esse daqui, fazendo review de equipamento para te ajudar a melhorar a qualidade dos conteúdos que você produz na internet. No mais, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho